E aí, Garela? Garela, 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 beleza? Tranquilo? Vamos aqui para a nossa aulinha de biologia. Continuando sobre as cadeias alimentares, né, gente? Conteúdozinho tranquilo, tranquilo, tranquilo para a gente passar dessa semana. Gente, nós vimos que a cadeia alimentar, cada componente a gente vai chamar de nível trófico e que a cadeia alimentar é uma transferência de energia, é um fluxo de energia. Agora, a gente precisa entender como é que é esse fluxo de energia e matéria em todo o ecossistema. Então, por exemplo, aqui a gente vê o exemplo de um gafanhoto. Gente, esses gafanhotos, eles se alimentam, obviamente, de vegetais. Mas o fato deles se alimentarem de vegetais não significa dizer que ele vai absorver 100% da energia de um vegetal. Olha o que vai acontecer, ó. A energia que ele absorve desse vegetal que ele está se alimentando, 15%, gente, é retido no corpo. Então, de toda a energia que ele absorveu, né, toda a matéria que ele consumiu na hora da alimentação, 15% está retido no corpo. 35% é utilizado no processo de respiração celular, para a produção de energia do próprio corpo. E 50% sai com as fezes. Ou seja, numa cadeia alimentar, gente, o fluxo de energia sempre tende a diminuir e não a aumentar. Então, por exemplo, alguém ou algum animal que se coloca como consumidor secundário, vai, quando se alimentar de um consumidor primário, além de absorver uma pequena parte de energia, que já é conhecimento nosso, essa pequena quantidade de energia ainda é menor que esses 15%. Porque quando ele se alimentar, ele vai estar ingerindo esses 15% que ficou retido, só que uma parte vai ser eliminada com as fezes, uma parte vai ser utilizada para respiração e uma parte vai ficar retida. Ou seja, a porcentagem se torna ainda menor. Então, numa cadeia alimentar, o fluxo de energia tende a diminuir à medida com que a cadeia alimentar vai aumentando. Isso é super importante, tá certo? Olha só o que o nosso texto diz. O nosso texto diz que esses processos, eles vão se repetindo em todos os níveis da cadeia alimentar. A partir do consumidor primário, parte da matéria e da energia, olha só, parte da matéria e da energia do alimento não passa para o nível trófico seguinte e é liberado para o meio ambiente na forma de fezes, urina, gás carbônico, água e calor. Em média, apenas 10% da energia. Gente, 10% da energia. E que passa para o nível seguinte. Então, nós temos aqui a energia solar que cedeu energia para um vegetal, mas que perdeu uma parte da energia pelo calor. Mas cedeu uma parte para o consumidor primário. Essa pequena parte ainda foi liberada na forma de calor. Aí uma pequena, uma menor parte ainda, para o consumidor secundário, uma menor parte ainda para os decompositores. Então, isso vai acontecendo durante toda a cadeia alimentar. Então, como a gente viu, os resíduos, aquilo que sobra de cada nível trófico, são disponibilizados mais uma vez para os produtores pela ação dos decompositores. É um fluxo, é um ciclo, na verdade. Beleza, entendi, professor. Isso aí, o que mais? Gente, olha aqui que interessante esse parágrafo. A quantidade de matéria orgânica produzida pelas plantas de um ecossistema, a quantidade de matéria, ou seja, a quantidade de vegetal, a quantidade de planta, a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína, que é produzida por uma planta de um ecossistema em um intervalo de tempo e em determinada área, é chamada de produtividade primária bruta. Gente, isso aqui vai ser importante, certo? O que é produtividade primária bruta? É tudo que aquele vegetal conseguiu produzir a partir da sua fotossíntese. A gente sabe que na fotossíntese os vegetais produzem carboidrato. Então, isso que ele produziu, isso que aquele vegetal produziu, naquele intervalo de tempo, dentro daquela área, por exemplo, vamos supor que eu tenha um quilômetro de fazenda, só de vegetação, certo? Tem uma fazenda, nessa fazenda eu planto alguma coisa. Então, eu tenho aqui uma área, a quantidade de vegetais que eu tenho aqui vai produzir uma quantidade de carboidrato, de carbo. Então, essa quantidade de carboidrato produzido por todos esses vegetais dentro dessa área aqui, eu vou chamar de PPB, produtividade primária bruta, tá certo? Mas, essa planta utilizou uma parte dessa energia que ele produziu para se manter vivo, tá certo? Então, vamos lá. Eu me alimento toda manhã. Eu faço café da manhã, almoço, merenda da tarde, janta e aquela boquinha que todo mundo faz antes de dormir, tá certo? Pronto, eu absorvi energia e produzi, é óbvio que eu produzi energia. Só, gente, que além de eu produzir energia para reter, uma parte eu utilizei para me manter vivo. Ou você acha que enquanto você está comendo, você também não está gastando energia para poder comer, tá certo? Então, você foi para a academia, você lanchou bem antes de ir para a academia, né? Fiz aquele lanche saudável, foi para a academia. Malhou, você gastou energia lá. Essa energia foi daquilo que você tinha consumido durante o dia até aquele momento que você foi para a academia. Ou seja, tudo aquilo que foi produzido, uma parte foi retirada no processo de respiração, que é o processo de produção de energia. Então, a produtividade primária bruta, que é o PPB, aquilo que tu produz, o que o vegetal produz, menos a taxa de respiração, que é a produção de energia, dá um negócio chamado de produtividade primária líquida. Certo? Então, produtividade primária líquida é aquilo que é produzido de energia, de massa, de matéria orgânica por um vegetal, menos aquilo que ele gastou para se manter vivo. Tá bom? Produtividade primária líquida. A produtividade pode ser expressa em gramas ou quilogramas por metro quadrado por ano. Algumas vezes pode ser por dia. Então, tudo aquilo que aquele vegetal produziu por ano em cada metro quadrado, a gente vai chamar isso de produtividade. Tá bom? Beleza. Entendi então o que é produtividade quando se trata de ecossistema. Show! Pirâmides ecológicas. Gente, isso aqui é muito legal. Olha só. Tem alguns tipos de pirâmides. Tem pirâmide de número, tem pirâmide de biomassa e tem pirâmide de energia. Vamos ver o primeiro. Pirâmide de número. O que essa pirâmide aqui está me dizendo? Que 5 mil pés de capim, esses 5 mil pés de capim alimentam 700 gafanhotos que alimentam 50 pássaros. Então, isso aqui é uma pirâmide de número. O que está me mostrando a quantidade de seres vivos que são beneficiados na cadeia alimentar por outro ser vivo. 5 mil pés de capim alimentam 700 gafanhotos. Gafanhotos, esses 700 gafanhotos servem de alimento para 50 pássaros. Pronto, entendi. Isso é minha pirâmide de número. Bom, beleza. Entendi eu. Em outros casos, uma árvore sustenta pulgões que são parasitados por um grande número de protozoários. Nesse caso, forma-se uma pirâmide invertida. Vamos ver como é que forma. Eu tenho uma árvore. Nessa única árvore tem 500 pulgões. E esses 500 pulgões alimentam 30 mil protozoários. É como se eu tivesse pego uma pirâmide de 10 e tivesse colocado de cabeça para baixo. Por isso que a gente chama de pirâmide invertida. Mas continua sendo a pirâmide de número. A outra é a pirâmide de biomassa. Está certo? De novo, o que é biomassa? Aquela quantidade de matéria orgânica, carboidrato, proteína, que é produzido por área. Está bom? Então, a gente tem aqui. A biomassa é a quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos seres vivos de determinado nível trófilo. As plantas contêm 99% da biomassa da Terra. Está certo? Beleza. Como é que vai ficar uma pirâmide de biomassa? Olha só. Nessa pirâmide aqui de biomassa, nós temos assim, 8 toneladas de alfafa, que é um vegetal, alimenta 1 tonelada aqui, de bezerros, que vai alimentar uma adolescente de 47 quilos. Está bom? De novo, uma alfafa, tem 8 toneladas só em biomassa, só em matéria orgânica, no corpo dela. Está bom? Mas dá origem, isso vai servir de alimento para uma tonelada de bezerros. Está bom? E sustenta 1 tonelada de bezerros. E essa 1 tonelada de bezerros alimenta um adolescente de 47 quilos no mesmo período. Está bom? Então, a gente investe mais isso aqui de pirâmide de biomassa. Ah, professor, mas não tem número? Tem número. Mas o que a gente está analisando aqui é a quantidade de nutrientes que existe no ser vivo que serve de alimento para outro. Está bom? A quantidade de nutrientes. Aqui é a quantidade de seres vivos que se alimentam. Pirâmide numérica, a quantidade de seres vivos. Aqui na pirâmide de biomassa, a quantidade de matéria que alimenta outros seres vivos. Está bom? E por fim, nós temos uma pirâmide de energia. Está bom? Professor, tem outra dica para adivinhar, para acertar aqui, para eu não errar. Essas pirâmides têm, gente? Aqui, na pirâmide de número, é só o número. Não tem uma unidade específica, não. Está bom? Na pirâmide de biomassa, tem uma unidade. Tonelada, tonelada, quilos. E na pirâmide de energia, também tem. Está aqui, quilocaloria por metro quadrado ano. Está bom? Quilocaloria por metro quadrado ano. Pode ser que seja por metro cúbico também, mas geralmente é metro quadrado ano. O que tem escrito aqui nessa pirâmide? Que produtores, o fitoplâncton é uma alga que está sempre presente na superfície da água, principalmente nos mares. Então, os fitoplânctons alimentam zooplânctons que alimentam consumidores secundários. Podem ser os peixes. Está bom? Muito bem. Então, o que nós temos aqui é que essa quantidade de energia produzida pelos fitoplânctons, eles fazem, ajudam com que essa quantidade aqui, ajudam com que esse isoplâncton tenha uma quantidade de energia e repasse a energia para os consumidores secundários. Mais uma vez, percebam o que eu falei lá no início. A quantidade de energia diminui à medida com que a cadeia alimentar vai se tornando maior. Beleza? É óbvio, gente, que é impossível a gente falar sobre cadeia alimentar, sobre energia, biomassa, sem falar da poluição e quanto isso desequilibra o meio ambiente. Gente, fungos e bactérias, eles são biodegradantes. Eles degradam a matéria orgânica. Só que tem materiais que a gente lança na atmosfera, não, que a gente lança na natureza, que são, que não são biodegradáveis. Por exemplo, plásticos não são biodegradáveis. Alguns, né? Já existem alguns plásticos que ajudam sim a se degradarem de forma mais rápida. Beleza. Mas, de forma geral, plásticos não são biodegradáveis. Ou seja, os fungos e as bactérias não vão poder ajudar a natureza em degradar esse material. Isso acaba causando o quê? Poluição. Tá bom? Então, é importante a gente falar sobre isso. Da mesma forma, existem alguns agrotóxicos que são extremamente agressivos ao meio ambiente. Um deles é o DDT. Tá bom? DDT é uma sigla de um agrotóxico chamado de diclorodifenil tricloroetano. Ele não é biodegradável. Ele ataca demais a natureza e acaba interrompendo muitas cadeias alimentares. Tá bom? Também tem o problema, gente, de contaminação por metais pesados. Contaminação por metais pesados, esses metais sempre ficam acumulados em cada nível trófico. Então, se a água estiver contaminada por mercúrio, um peixe que está naquela água vai absorver esse mercúrio. Um homem, quando for se alimentar daquele peixe, vai absorver esse mercúrio porque ele não se degrada. Metais, quando se depositam em um ser humano, eles não se degradam. Eles se acumulam. Por isso, a gente vai chamar isso aqui de biomagnificação ou então magnificação trófica ou amplificação biológica. Tudo é a mesma coisa. Isso acontece principalmente no norte do Brasil, nos garimpos. Quando vão procurar ouro, pedras preciosas, utilizam muito mercúrio para lavar, para lavar o ouro e acaba contaminando os rios. Tá bom? Gente, é um assunto super interessante. Tem muita coisa para a gente conversar em sala. E aqui também, junto com o pessoal que está de forma remota, para a gente falar de muitas coisas que são muito atuais, como a questão do nosso Pantanal, da nossa Amazônia, dos nossos mangues que agora estão desprotegidos. E à medida com que a gente for avançando nesse conteúdo, muitas das coisas vocês vão ver que a gente vai estar aqui comentando. Tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, assiste a sala de novo. tenta responder os exercícios e até a próxima aula. Beijo, gente. Tchau, tchau.